Como fazer ele querer você de volta? Dando espaço ao seu ex. Aceite o término. Lide com o fim de forma madura e graciosa. Se ele terminou com você. Respeite a decisão dele e dê a ele um tempo para ver as coisas com mais clareza. Ele vai gostar por você ter entendido e respeitar a você ainda mais por sua dignidade. A última coisa que você quer fazer é criar uma cena. Chorar. Ou ficar com raiva dele não vai levar a nada. Na verdade. As chances dele correr para o lado oposto ao seu são maiores. Ao aceitar o término calmamente. Você está empatando o jogo. Ele provavelmente estava esperando uma reação diferente. Mas agora vai ficar curioso para descobrir por que você não está chateada. Isso pode plantar a primeira sementinha de dúvida na cabeça dele. Corte toda a comunicação. Depois de um rompimento. As emoções ficam a flor da pele e as pessoas nem sempre tomam decisões racionais. Por esse motivo. É aconselhável cortar toda a comunicação com o seu ex por algum tempo. Não o perturbe com ligações. Mensagens de texto ou do Facebook. Isso terá o efeito oposto ao desejado. Espere até que ele entre em contato com você primeiro. Vai ser difícil. Mas tente não entrar em contato com seu ex por pelo menos duas ou três semanas. Dê a ele tempo para sentir saudades. Dê em um ou outro tempo para se curar. Os términos podem ser difíceis. Palavras duras são trocadas e sentimentos são feridos. Vocês precisarão de tempo para se acalmarem. Refletirem e se curarem. Só então você deve considerar retornar o relacionamento. Retomar o relacionamento enquanto as feridas estão abertas fará com que os mesmos problemas ressurjam e seus esforços de reviver o relacionamento falharam com certeza. Espere até que tempo o suficiente tenha passado para que você possa pensar claramente sobre o término e possa falar com seu ex sem ficar irritada ou com raiva. Avalie o relacionamento honestamente. Use esse tempo longe dele para avaliar seriamente o relacionamento. Pensar sobre o que deu certo e o que deu errado. Tente apontar os problemas exatos que levaram ao fim do relacionamento e descubra se eles podem ou não ser resolvidos. Se acredita que os problemas no relacionamento têm conserto e tanto você quanto eles estão dispostos a se esforçar para fazer dar certo. Então o relacionamento tem chance. Se, por outro lado, as circunstâncias que levaram ao fim do relacionamento provavelmente não mudarão. Ou se você, ou seu ex, não querem modificar seu comportamento pelo bem do relacionamento. Voltar pode não ser a melhor ideia. Use sua cabeça para tomar essa decisão e não apenas seu coração. Desculpe se, caso necessário, perto do fim do relacionamento, ou durante o término, você pode ter dito algumas coisas que não quis dizer, ou que se arrepende de ter dito. Nunca é tarde para ser alguém melhor e se desculpar. Se o término aconteceu como resultado das suas ações, então você deve definitivamente dar o primeiro passo para se desculpar. Seu ex irá apreciar o gesto e pode se sentir melhor e mais inclinado a você como resultado. Você jamais poderá seguir em frente se não assumir seus erros. Focando em você, fique calma. Você pode perder seu chão no início. Especialmente se o relacionamento era firme. Não entre em pânico. Fique calma e lembre-se de que você é forte e pode suportar qualquer coisa que a vida jogue na sua. Cara! Não tome decisões radicais. Você está num estado mental vulnerável agora. Tente não fazer nada que vá se arrepender depois. Se está determinada em ter seu ex de volta. Tudo bem. Mas permita-se um tempo pessoal para lidar com seus próprios problemas primeiro. Fale com alguém. Depois de um rompimento. Provavelmente é possível dizer que você tem uns problemas que precisa resolver. A melhor coisa a fazer é falar com alguém que você confie. Um amigo. Familiar ou terapeuta. Com eles. Você pode liberar toda a raiva. Dor e as lágrimas presas que você tem. Você se sentirá muito melhor depois. Ao falar com o término com alguém fora da situação. Você está livre para expressar cada sentimento e pensamento sem o risco de causar um dano. Irrevocável ao relacionamento com seu ex. Falar sobre o término irá ajudar você a lidar com seus sentimentos e dar a você uma perspectiva da situação. Você pode começar a enxergar as questões de um ponto de vista diferente e entender o que o seu ex estava falando. O entendimento e a empatia pode ajudar você a voltar para o caminho certo depois. Seja independente. Use esse rompimento. Mesmo que seja apenas temporário. Como uma chance de se libertar. Em um relacionamento. As pessoas costumam contar demais com seus parceiros e esquecem de como viver sozinhas. Agora é sua chance de recuperar aquele seu eu independente há muito tempo esquecido. Saia sozinha para os cantos. Conheça novas pessoas. Tente coisas novas. Fazer coisas sozinha permitirá que você ganhe confiança e ajudará você a se sentir completa. Novamente. Reúna-se outra vez com seus amigos. Muitas pessoas se culpam por negligenciarem seus amigos durante um relacionamento. Agora que você está livre para fazer o que quiser. Tome a iniciativa e organize uma noite com suas amigas. Você logo vai estar rindo tanto que vai se perguntar por que não fez isso mais vezes. Tome conta de si mesma. Você passou por uma barra há pouco tempo. Então tire um momento para se concentrar em você e em suas necessidades. Faça coisas que te deixem feliz e te façam se sentir bem. Tome banhos demorados. Descanse bastante. Coma de forma saudável e se exercite. Você parecerá e se sentirá melhor por isso. Você precisa se sentir bem consigo mesma antes de pensar em entrar novamente em um relacionamento. Trabalhe na sua melhora. Você passou o último ano reclamando sobre seu emprego? Peça demissão e encontre algo melhor. Tem falado em começar um novo hobby. Ou uma nova rotina de exercícios na academia desde sempre. Agora é a hora. Abrace essa oportunidade de melhorar a si mesma e se torne a melhor que você pode ser. Muitas pessoas afirmam que um corpo sarado é a melhor forma de recapturar a atenção do ex. Mas não faça isso só por ele. Faça principalmente por você mesma. Exercício e alimentação saudável irão liberar os hormônios do bom humor e darão a você mais energia. E motivação para enfrentar o dia. Conseguir um novo emprego ou começar um novo hobby que você fala há tempos dará a você uma nova. Válvula de escape para concentrar suas atenções e deixará você com menos tempo de choramingar por. Conta do término. Com sorte seu ex também ficará impressionado por sua nova atitude proativa. Saia. Só porque está decidida a ter seu ex de volta não significa que não possa se divertir um pouco. Antes disso. Fique toda produzida e saia e paquere até cansar. Na pior das hipóteses. Você se lembrara que é uma pessoa atraente e interessante e que você tem diversas outras opções. Seu relacionamento não funcionar como planejado. Deixar seu ex ver você com outro cara pode aflorar nele os sentimentos de ciúme e desejo. Isso pode fazer com que ele perceba que quer você de volta e ele vai acabar ajudando na sua missão. Tome cuidado com esta tática. Porém, se seu ex sentir que você está perfeitamente feliz com outra pessoa, ele pode acabar fazendo o mesmo também. Começando de novo. Deixe que ele entre em contato. Deixe que ele dê o primeiro passo. Pode ser difícil esperar. Mas mantenha a força. Pelo menos. Quando ele entrar em contato com você. Você saberá que ele estava pensando em você e que está pronto para dar um passo na direção do relacionamento de vocês. Seja lá qual for. Se você pressiona-lo a ir cedo demais. Ele pode acabar indo na direção contrária. Assim que ele entrar em contato com você. Não banque a difícil. Responda em tempo hábil e seja perfeitamente doce e educada. Depois dele ter feito o contato. Você pode sugerir um encontro para uma conversa ao vivo. Procure fazer com que seja em algum lugar neutro. Onde vocês possam ter uma conversa privada. Mas possam sair facilmente se as coisas se mostrarem desfavoráveis. Um café ou parque público seria perfeito. Lembre-o do motivo de vocês terem começado a namorar. Às vezes. As coisas ruins que acontecem no fim do relacionamento podem acabar obscurecendo tudo o que. Aconteceu de bom. Lembre-o do motivo de ter se apaixonado por você. Em primeiro lugar. Refresque a memória dele usando o mesmo perfume que você usou no primeiro encontro ou um vestido. Que ele achou lindo. Fale algo sobre os momentos bons que vocês passaram juntos. Faça com que ele se lembre de como se sentia com você quando as coisas eram boas. Vá devagar. Não apresse a volta do relacionamento. Tire um tempo para conversar sobre as coisas e garanta que vocês dois estejam pensando igual. Garanta que vocês dois saibam o que precisam trabalhar e que estão dispostos a darem uma chance às coisas. Tentem ficar de novo. Saiam para um jantar. Vão ao boliche ou vejam um filme juntos. Passem momentos curtos e concentrados juntos. Conheçam-se novamente. Se tentarem recomeçar de onde pararam. A história está fadada a se repetir. Deixe o passado para trás. Se vocês resolveram seus problemas e ambos estão dispostos a terem um novo começo. Esteja grata por isso. Veja isso como uma relação completamente nova. Sem nenhuma bagagem anterior. Esqueça o que aconteceu no passado e concentre-se no seu futuro juntos.